Certa unidade de um artigo esportivo, no valor de 50 dinheiros, sofre um aumento de 5%. E um comprador deseja levar quatro unidades. Quanto um comprador economizaria caso tivesse comprado as mesmas quatro unidades antes do respectivo aumento? Então, quanto ele vai economizar se comprar antes do aumento? O que você tem que fazer aí, galera? Agora, probleminha de porcentagem, coisa linda. Probleminha de porcentagem, técnica R, diz o que para a gente a técnica R? Técnica R, calcula, vai calculando, calcula. O que você vai ter que fazer aí? Qual é o valor do artigo? O valor, ele deixou bem claro aqui para a gente que o valor são 5 dinheiros. 50 não, 50. Aí, ele teve um aumento de 5%, correto? Aumento de 5%. Cara, eu vou achar aqui o aumento que ele teve. Um aumento de 5%. Então, quanto foi o aumento, galera? 5% de 50, né? 5% de 50. Como é que eu faço para achar 5% de 50? Galera, para achar qualquer porcentagem, você tem que pensar em duas coisas. Se tem dois zeros ali ou se não. Aqui não tem dois zeros, só tem um. Então, como é que você faz? Multiplica os dois. 5 vezes 50 dá 250. No final, volta dois casos. Pum. 2,50. Show? Ou seja, 2,5. Só que o comprador, ele deseja levar 4 unidades. E aí, quanto? Se ele tivesse comprado antes, quanto ele ia economizar? Ele ia economizar 4 vezes 2,50. Porque ele ficou 2,50 mais caro, né? Ou seja, ele ia economizar 10. Marco V da vitória, letra A. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais 4 bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. É isso mesmo, um cronograma. E mais 6 meses de acesso. É isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito, ou 257 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clica aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clica aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.